Doutor Vicente, doutor Vicente, doutor Ricardo, por favor, é uma coisa grave, a dona Sofia não responde. Já estou indo ver isso. Essa eu não quero perder, não. Como é que ela está, Vicente? O pulso está normal, a respiração também. Deus do céu, me ajuda aqui, Ricardo. Vem cá, Sofia, cuidado. Vem. Doutor Vicente, doutor Vicente, doutor Vicente, estava no chão? Ah, meu Deus, do céu, tranquilizante. Vicente, se ela tomou esse vidro inteiro, melhor levar logo para o hospital, fazer uma lavagem de tomacal. Eu vou com vocês, vamos levar. O que está acontecendo? O que está acontecendo, mãe? Mãe, ai meu Deus, o que está acontecendo? Estava aqui, ó, está talada no chão, foi eu que achei. Ela disse mesmo que ia fazer isso, mas eu não acreditei, eu achei que ela estava blefando. Ela disse que ia tomar um monte de remédio, que ela preferia morrer a se separar de você, Vicente, mãe. Mãezinha, fala comigo. Mãezinha, estou. Ai, ela está viva, graças a Deus. Mãe, mãe, fala comigo, mãezinha, mãe. Vicente, Vicente, onde você está, Vicente? Não me abandone, não me abandone, não me abandone, não me abandone, não me abandone. Ai, mãe, não me desça, não me deixe, você é a única pessoa que eu tenho nessa vida. O Vicente está aqui com a gente, ele não vai abandonar você, mãe, não vai. Por favor, por favor, por favor, me deixem a sós com a moribu, André, faz favor. É melhor mesmo, muita gente acaba atrapalhando. Vicente, se precisar de qualquer coisa, me chama. Se precisar passar uma roupinha para vestir a falecida. Quieta, Berenice, o que é isso? Anda. O que você vai fazer com ela, Vicente? A mamãe só fez isso porque ela estava desesperada mesmo, porque você pediu a separação. Foi um ato de loucura, de desespero. Vicente, eu não arrebocou. Desespero. É isso que eu estou sentindo, pelo desespero. Você fica! Você precisa ser examinada, também medicada. Viu? Com urgência. Vou te examinar. Vou te examinar. Está doendo aqui, Sofia? Vicente, a mamãe já sofreu tanto. Calma, calma. O sofrimento dela nem começou. E te dói? Ai, dói! Maluca! Maluca, sabe o que eu devia fazer? Levar você para fazer uma lavagem estomacal para você sofrer as consequências. Mas não vou fazer isso, não. Não vou fazer isso, não vou desperdiçar o tempo de um médico, nem tomar o lugar de alguém que precisa realmente. Vicente, essa comédia ridícula, você pensou que iria me enganar com esse teatro ridículo? E você também, minha atriz, que papelão! Olha, eu estou envergon... Eu estou morrendo de vergonha do Ricardo, meu Deus do céu, vocês são patéticas! Vicente, por favor. Não fala nada! Nada! Não quero ouvir mais sua voz! Eu ainda falei para o Ricardo deixar vocês duas aqui, morando aqui até eu arrumar a minha vida, mas agora não dá mais, hein? Não dá mais! Vicente, por favor. Fica quieta, eu já falei, fica quieta! Vocês vão embora daqui, vocês não moram mais aqui, não entram mais aqui nunca mais! Vocês vão fazer a mala de vocês agora! Hoje! Agora! Eu faço questão de botar as duas para fora! Pessoalmente! Pessoalmente! Nem me pter pá! Ai, onde foi que nós erramos, filhaquinha? Você errou! Quando você abriu um olho só e falou, onde estou? Mas eu queria ver quem estava aqui! Eu queria ver o efeito do meu gesto! Pronto, você viu o efeito? Hoje está muito pior do que estava antes! A culpa é sua! Você que veio com essa ideia de estapar, fuja de eu fingir que tinha tomado excesso de calmante! Sua culpa! A culpa é sua, que não sabe representar onde estou, não me quita e pá! O que é isso, mãe? Desde quando uma moribunda fala francês, canastrona! Eu? É! Você que parecia uma grada histérica! O que é eu? Mãezinha! Ninguém acredita, Beatriz, em lágrimas de colírio! De colírio? Você é a lágrima verdadeira! Sua! A culpa é sua!